Mais uma vez, Diego Magão traz aqui a imagem trazendo em tempo real. É com você, Magão. Cidade em ação. De volta ao Washington, exatamente, né? Muito movimentado, este sábado de manhãzinha, muita chuva. Nesse momento agora, sol e várias prisões em flagrantes acontecendo aqui na central de polícia. A gente vai comentar sobre mais uma prisão feita pela polícia militar, sexta CIPM. Essa prisão que aconteceu lá em Cabedelo, né? Mais precisamente no Jardim Manguinhos, uma cidade bem conhecida nessa região. Um rapaz, ele foi preso, conhecido como Jardel Jordão da Silva, como mostra as imagens. Com ele foi encontrado vários pinos de crack, uma sacola também com crack e também maconha, né? A polícia, em rondas, lá no local, conseguiram chegar neste rapaz. Conversando aqui com os policiais, eles falaram que ele, esse rapaz, esse Jardel, ele é bastante conhecido lá na região. Inclusive, tinha outro rapaz junto, mas fugou, né? Conseguiu fugir, mas a polícia conseguiu chegar neste, foi preso. E ele foi trazido aqui para a central de polícia, mas ele é bem conhecido lá na cidade de Cabedelo, né? Mais uma ação da polícia militar, mais questão de tráfego, polícia diariamente aí nas ruas conseguiram prender esse fato que aconteceu em Cabedelo, agora pela manhã, no Jardim Manguinhos. Volto com vocês aí nos estúdios. Ok, Bagão, muito obrigado pela participação, viu? Aí é a área coordenada pela Major Viviane, né? Falei, Major Viviane, um abraço para o pai dela, né? Eu estive no TRT, tive a consideração e tive a satisfação de ser recebido pelo pai da Major Viviane. Um abraço, muito obrigado pelo carinho e a todos do TRT. Muito obrigado pela audiência. Olha, 11 horas e 5 horas.